Irmão, tu foi pra Coreia toda a rodada, o Andrézinho ganhava um cheque desse tamanho, João, de 3 mil ienes, sei lá, aquela porra lá do dinheiro lá. Aquilo ali é só... Aquilo ali vale 5 mil reais. Mentira. Para. Tu foi o melhor jogador do campeonato coreano no primeiro ano que eu lembro? Cara, eu... Você postou no Instagram. Coreano? Coreano, não. Coreano, não. Coreano. Coreano. Eu falo igual o Bolívar. Melhor jogador da Coreia, com todo respeito à Coreia, caralho. Mas vamos lá. Melhor jogador da Coreia. E o Pio Pouqueiro lá do... Não, é uma coisa. Não, mas os goleiros eram bem cozidos, né? Os goleirinhos. Aquela chapada mortadela, o goleirinho não chegava, né? Tudo baixinho, né? Sofreu. Tu sabe que não era também por causa disso, né?